Feito Mercúrio Apertado Na palma da minha mão Escapando entre os meus dedos Se espalhando pelo chão Feito fogo de cigarro aceso Na escuridão É lua cheia escondida Em noite de serração É lua cheia escondida Em noite de serração Argila, prata, braseiro Fogo queimando palheiro Tempestade em alto mar Medo de ir embora Vontade de não ficar Estrela de muitas pontas Que não se consegue olhar Estrela de muitas pontas Que não se consegue olhar Lampejo brilho cegante Um ador dilacerante Lâmina em sede enrolada Coisa muito complicada Amarca, doida, doida É assim o meu amor Doce como mel de cana E som de carro de boi Ninguém sabe como é Nem sei dizer como foi Doce como mel de cana E som de carro de boi Ninguém sabe como é Nem sei dizer como foi Doce como mel de cana E som de carro de boi Ninguém sabe como é Nem sei dizer como foi E som de carro de boi